Lá em 2014 contra a Alemanha, pelo menos a gente conseguiu encontrar um golzinho no final, foi 7x1, não foi 7x0. Wilson Witzel não teve a mesma sorte ontem na Assembleia Legislativa. Será que toda unanimidade é burra, Andreasa? Bom dia pra você. Bom dia, Luiz Megali. Essa é uma boa pergunta. Eu não concordo. Eu acho que, eventualmente, unanimidades são representativas e indicativas de alguma inteligência. Não sei se é o caso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aliás, uma coisa curiosa, votaram ontem pela abertura do processo de impeachment contra o governador do Estado, o pessoal dando já bom dia a todos, votaram pessoas que estavam presas até ontem. Andreasa, se nem toda unanimidade é burra, que triste saber que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro talvez seja, pra usar outra expressão, a exceção que confirma a regra. Pois é, você vê o tempo que vivemos, Luiz Megali. Mas, de toda maneira, até pra complementar, pra robustecer isso que a gente tá dizendo aqui, olha que coisa curiosa, votaram pela abertura de processo de impeachment de Wilson Witzel, deputados que estavam presos até ontem. Deputados que foram eleitos, que foram presos em função daquela operação Furna da Onça, que conseguiram a liberdade, que foram reincorporados à Assembleia e ontem votaram pelo impeachment, moralmente pela abertura de impeachment contra o Wilson Witzel. Agora é questão de rito, né? Ao final desse processo, agora vamos ter a instalação da comissão, da comissão especial, a nomeação dos membros, as dez sessões pra defesa do governador, todo aquele regimento, e aí a votação nominal, para qual, para que o processo seja aceito, para que a denúncia seja recebida, será necessário a maioria qualificada, será necessária a maioria qualificada, dois terços da Assembleia, e aí se constitui um segundo tribunal, chamemos assim, um tribunal misto com cinco membros da LERJ e cinco membros do Tribunal de Justiça, comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aí sim votarão definitivamente pelo impeachment. Mas uma vez recebido o processo de impeachment, a denúncia recebida pela Assembleia, o governador fica afastado. E é muito importante dizer o seguinte aqui, pessoal, porque tem um componente simbólico nessa história. Ontem, poderia, per si, de ofício, exclusivamente, o presidente da Assembleia, André Siciliano do PT, abrir o processo de impeachment, como acontece, nós vemos com frequência, infelizmente, em Brasília. Foi assim com o Fernando Collor, foi assim com Dilma Rousseff, Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment. Mas ontem, André Siciliano fez uma votação simbólica, da qual ele não precisaria. Veja um componente simbólico importante que há aí, o signo que há aí. Ele, sem precisar, e evidentemente que isso indica para a gente algum grau de consertação política prévia, uma mensagem da Assembleia para o governador, de fraqueza para o governador, ele abriu a votação e teve essa votação poderosa, indicativa de um final, de um porvir ruim para o Wilson Witzel. Vamos ver como as coisas acontecem. Político, né? Políticos fareja muito habilmente sangue na água. O governador está muito fraco, ele já não tinha apoio na Assembleia, e quando ele começa a acenar, quase pedindo ajuda, por favor, me perdoe, me reincorpore, para alguém a que ele atacava até ontem como presidente da República, a turma sente o cheiro, fareja o sangue na água e vai para cima. Então, muito difícil a situação do governador Wilson Witzel, muito difícil que se possa reverter esse cenário, pessoal. Agora, André Asa, a gente já conhece de core salteado o rito do impeachment para presidentes. Votação na Câmara, votação no Senado, afastamento, 180 dias, depois o afastamento definitivo. Duas votações em cada casa, dois terços dos votos. Só uma vez na história o Brasil teve um governador empichado. E foi lá atrás, em 1957, em Maceió, governador Muniz Falcão. Como é que funciona o rito do impeachment estadual? Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, o processo foi aceito, foi aberto. São dois terços, como na Câmara dos Deputados, há um afastamento provisório. Como é que funciona? Dois terços, maioria qualificada. Uma vez assim votado, o governador é afastado. Como não é bicameral, como não há o Senado, ao contrário de Brasília, se estabelece com o governador já afastado um segundo colegiado. Esse misto, como eu disse, dez membros, cinco deputados e cinco membros do Tribunal de Justiça. Cinco magistrados, portanto, desembargadores. E esse colegiado, dirigido pelo presidente do Tribunal de Justiça, decidirá pelo impeachment, portanto, pelo afastamento definitivo do governador. É esse o processo. É parecido com o processo que nós conhecemos, o processo que acontece em Brasília, que aconteceu com Dilma Rousseff, com a diferença de que, como não tem Senado, se constitui um segundo tribunal, chamemos assim, um segundo plenário, um segundo colegiado, com combinação mista para a decisão definitiva. E para a gente ter uma noção da fraqueza do Wilson Witz, vamos lembrar que nem contra Luiz Fernando Pesão, que era o máximo de fraqueza de governador que nós conhecíamos aqui no Rio até então, nem contra Luiz Fernando Pesão se conseguiu abrir um processo de impeachment, só para ter uma medida da gravidade da situação. Andréas, eu queria tratar de mais dois assuntos com você. Acho que dá tempo, a gente está relativamente adiantado. O primeiro é a recriação do Ministério das Comunicações. Como é que você viu essa recriação? E quais serão as repercussões que você imagina com o Brasil agora com 23 ministérios? Megalho, pessoal, Orengo e Mônica Bergamo trataram bem da questão política aí contida. O Fábio Faria é alguém com excelente trânsito, é um pacificador, é um conciliador, é muito próximo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muito próximo mesmo, são amigos, transita bem no parlamento, é alguém que se pode chamar do centrão, embora haja controvérsia sobre se foi uma nomeação do PSD. Vamos lembrar que o PSD, na figura do seu presidente Gilberto Kassab, ocupara, no passado, no governo Temer, o Ministério da Ciência e Tecnologia, em que estava contido o Ministério das Comunicações, conhece esse ministério, talvez haja alguma coisa a ver, não se pode saber, me parece uma aposta, pelo menos é o que se diz, em alguém com um trânsito menos beligerante para alguma custódia. Eu tenho muita dúvida sobre se, considerando a persona de Jair Bolsonaro, sobre se Fábio Faria, com seu perfil conciliador, conseguirá botar essa bola no chão. Mas eu quero tratar de outra dimensão, para além dessa do centrão, e de robustecer uma base de apoio ao presidente, que é um possível conflito de interesses havido aí. Nós temos um histórico recente de grande ativismo judicial no Brasil, e mesmo para além do fato de Fábio Faria ser genro de Silvio Santos, considerando o elemento central de que esse Ministério das Comunicações terá a SECOM, isso é muito importante, que deixa o Planalto, deixa a Secretaria de Governo, é incorporada a esse novo Ministério, isso significa gestão de verba publicitária, tem também a EBC, a TV Pública, que sempre se fala no governo Bolsonaro em privatizar, é uma proposta de campanha, mas agora já parece que Fábio Faria vem, mais um que vem para tentar fazer essa TV sair do traço, se tornar um braço político interessante para governante. Tudo isso precisa ser considerado, mas o ponto que eu quero tratar é o seguinte, aliás, lembrando do governo Temer, Fábio Faria é alguém que, para além do parentesco de ser genro de Silvio Santos, que é o dono de uma emissora e que tem interesses ligados a esse Ministério, e aí pode haver um conflito de interesses, ao fato de Fábio Faria ser, segundo consta, sócio pelo menos de uma rádio no Rio Grande do Norte, seu estado de origem, além de ter negócios na área de telecomunicações, e a lei regendo isso, sobre se é possível alguém ocupar um cargo público sendo sócio de uma empresa privada, especialmente nessas condições. E aí eu falei do governo Temer para lembrar o seguinte, por muito menos o presidente Temer foi impedido de nomear uma ministra, a ministra Cristiane Brasil, para o trabalho, porque essa foi a alegação, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, um absurdo nesse caso, porque ela não poderia ser ministra do trabalho, porque tinha pendências trabalhistas, processos trabalhistas contra si. Considerando esse histórico de ação judicial e de invasão de prerrogativa de outro poder, será que o judiciário, será que haverá alguma ação provocando o judiciário a se manifestar sobre esse claro conflito de interesses, o ministro da comunicação tendo interesses pessoais na área de comunicação, é uma questão para a gente acompanhar nos próximos dias, pessoal.